Oi gente, aqui é a Laura e hoje eu vim trazer mais um ensino de vlog pra vocês. Porém, hoje eu também vou mostrar como que eu faço meus resumos usando o iPad. Então fiquem até o final pra não perderem. Então gente, hoje eu vou estudar Biologia de novo e eu juro pra vocês que eu não estudo só Biologia, eu estudo outras matérias também, é que Biologia é o que eu mais gosto de estudar. Então eu acabo sendo que eu mais estudo. Então eu vou... essa aqui é a aula que tem semana que vem, só como eu já disse pra vocês. Eu gosto de fazer o resumo antes da aula, porque aí eu já tô tipo preparada, eu já sei sobre o que que vai ser a aula e eu acho que eu consigo aprender melhor assim. Então essa aula aqui eu só vou ter semana que vem, mas eu já vou sublinhar, aí fazer o resumo. Que durante a aula eu complemento o meu resumo com o que o professor disse. Ah gente, outra coisa, teve gente que me perguntou lá no Instagram, o que que eu sublinho na apostila? Porque eu sei que tem gente que sublinha, tipo, tudo que é escrito. Eu sublinho as palavras chaves e tipo assim, aqui é o Leo Costos, aí eu sublinho o que que é o Leo Costos. Esse sublinho que é realmente muito importante. Ó gente, agora eu acabei de sublinhar e eu vou começar a fazer o resumo. Então primeiro eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Esse aqui é meu iPad, ele é o iPad 2018, é sexta geração eu acho, é o mais novo que tem e eu uso, ele é 128GB também e eu uso com o Apple Pencil. Porque só esse iPad ou o iPad Pro funciona com o Apple Pencil. Então, os aplicativos que eu uso pra fazer resumo são o Fonto, esse aqui, ó, o Fonto, que eu uso pra fazer os títulos e esse daqui, que é o GoodNotes, que eu uso pra fazer o resumo em si. Ela vai na Biologia E. Aqui, ó, esse aqui é o exemplo de alguns que eu fiz antes, vou mostrar mais de pertinho. A parte cinza é o que eu escrevi durante a aula, ó, ok? Pra diferenciar o que eu fiz de cinza as manifestações da aula. Aqui eu não fiz nenhum, eu fiz isso aqui tudo na aula mesmo, que antes eu fazia tudo na aula, mas agora eu resolvi começar a fazer em casa e complementar na aula. Então, vou falar um pouco sobre o aplicativo. Tem vários tipos de folha, aqui, ó. Eu acho que só tem em inglês e aí é um aplicativo pago, é uns 30 reais, mas se tu tem o iPad, vale muito a pena. Eu gosto de usar o papel A3 quadriculado, com grande, que aí depois eu mudo pra folha lisa, que aí eu acho que fica mais legal. Mas tem um monte, olha só. Aqui. Ó, pra quem gosta de fazer a resumo com aquele método Cornell, tem um papel também especial pra isso. Mas eu uso o A3. Esse daqui, ó. Eu mudo, ó. Aí depois eu coloco pra folha, assim, normal. Então. Vamos ver. Agora eu vou fazer o título. Que eu vou colocar sangue, só. Ó, eu vou no ponto. Eu pego. Eu vejo aqui, ó. Ops. Aqui, ó. A folha branca. Normal. Aí eu só vou e escrevo, ó. Sangue. Também tem aplicativo que tá pra fazer aquela brush lettering, mas ele também é pago e eu tô esperando um pouquinho, tipo, eu tô vendo, lendo sobre o aplicativo pra ver se vale a pena também. Que é uns 40 reais o aplicativo de lettering. Então, não tenho ainda. Então, eu uso esse aqui pros títulos. Eu vou usar vermelho, porque sangue me lembra vermelho. Eu vou mudar um pouquinho o tamanho. Ó. Tem várias fontes. Eu baixo essas fontes aqui no da fonte. Eu vou deixar o site aqui embaixo, na descrição. E essas daqui já vieram aqui. Essas aqui são as que eu tenho. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Essa aqui de cima é a que eu mais uso pra título. Eu acho que é a que fica mais bonitinha. Então, ó. Aí é só salvar. Aí eu vou no aplicativo de novo. Aí tem que apertar aqui em cima. Imagem. Fotos. Aí aperta aqui. Só apertar aqui. Aí tá vendo como fica uma coisa grande? Ficou apertando em cima. E eu dou uma cortadinha. Ups. Porque depois, como a folha vai tá toda lisa, branca, não vai dar nem pra ver essa borda. Ó. Deixa eu só fechar essa aqui. Assim que fica. Aí, ó. Calma aí. Aqui, tu consegue ver nesses quadradinhos aqui, ó. Tu consegue ver todos os teus resumos desse caderno. E tu pode mudar a capa também. Mas eu gosto dessa. Aí, ó. Tem várias coisas. Eu nem sei quem é isso aqui. Porque eu comecei a usar há um meio desse aplicativo. Eu ainda tô descobrindo. Mas tá sendo muito bom. Então. Como que eu faço o resumo em si? Eu pego. Eu, como eu já sublinhei. Eu já sei mais ou menos o que tem aqui na postila. Aí eu pego. E salvou meio que copiando o que eu sublinhei. Só que nas minhas palavras. E se eu, tipo aqui, ó. Os leucócitos e amassas e coisas assim. Eu gosto de, agora, procurar foto na internet. Eu já vou mostrar isso pra vocês também. Ó. Aqui eu puxo o safalho pra cá. Ó. Eu vou botar leucócitos. Eu vou nas imagens. Aí é só, tipo assim, ó. Se eu vou ficar segurando. E puxar pra cá. Tá vendo? Eu vou apagar porque eu gosto de colocar a imagem só no final. Aí é só ficar apertando nela e apertar. Pra deletar. Então, eu vou fazer um time lapse. Mostrando como que eu fiz. Tô fazendo o resumo. Aí depois, no final, eu explico melhor pra vocês. Gente, eu decidi mudar o título. Eu vou colocar leucócitos. Sangue barra leucócitos. Porque esse é o assunto da aula inteira. Tem propaganda, tá, gente? No aplicativo. Eu acho que tem como tirar. Mas ele tem que pagar e eu não vejo sentido. Então, eu deixo com propaganda mesmo. Eu coloco sangue. E eu vou colocar mais. Ó, leucócitos. Eu vou colocar leucócitos. Gente, eu não gosto de fazer assim. Difícil tá no aplicativo. O sangue, o leucócitos. Aqui embaixo. São muito de cor. Aqui vai ficar melhor. Ó, assim. Não, acho que tem que diminuir. Agora é assim, ó, gente. Acho que vai ficar melhor. Que leucócitos é o assunto da aula inteira. Então, agora eu vou voltar lá. Apagar esse título aqui. Aí é só fazer a mesma coisa. Pronto, agora eu vou começar o riso. Ó, gente. Acabei o resumo. E ficou assim. E eu mudei o título de lugar no final. Que eu achei que ficava mais legal. Eu escrevi aqui do lado. Aí ficou assim, ó. Eu fiz o subtítulo. Aí eu não falei pra vocês antes disso. Aqui tem como escolher a cor da caneta. O tipo de caneta. Ó, a minha cachorra tá batendo. Mas, ó. Dá pra escolher aqui tudo. Eu sempre uso essa daqui. Que eu não lembro qual ponto dela. É 2.6. E pra esses detalhes do subtítulo. Eu uso a mais fininha. Que é 1. Aí fica assim, ó. Tem marca texto também. Dá pra escolher a cor, ó. Só apertar pra editar. Dá pra escolher a cor. E aí fica assim. Agora eu vou sublinhar as partes mais importantes. Ó, gente. Sublinhei com rosinha. Bem clarinho mesmo, ó. Aí ficou assim. Aí agora eu vou deixar poder assim enquanto isso. Porque a semana que vem quando tiver aula, como eu disse, eu vou complementar com o que o professor diz. Aí pra eu poder ter essas linhas de base, eu vou deixar assim. Aí depois eu mudo pra folha branca. Mas enquanto isso, ó. Ficou assim. Eu acho que vai fazer um resumo bem resumido mesmo, ó. Aqui. E agora eu não sei o que eu vou estudar. Eu acho que eu vou continuar fazendo aquelas fichas de ontem, ó. Que eu falei pra vocês. Eu não acabei ainda. E eu fiz também um caderninho de revisões. Olha esse daqui. Agora ainda falta a D. Na verdade eu já fiz tudo. Deixa eu... Agora falta tudo isso daqui, né? Mas eu vou fazer, eu acho que as aulas 22, 23 e 24 de Biologia E. Então... Ah, eu esqueci de falar pra vocês também ontem. Que eu tô usando as fichas coloridas pra revisão. E as brancas, tipo, pra resumo mesmo. Normal. As coloridas eu tô usando pra revisão. E eu acho que é mais fácil, tipo, de controlar e de achar. Então, é. Eu acho que eu vou fazer isso. Pra quem viu o vlog ontem também. Já viu que eu tô, tipo... Resumindo bem. Se vocês não viram ainda o vlog de ontem, assistam. Pra poder entender sobre as minhas fichas. Que eu expliquei certinho lá. Mas eu vou usar os mesmos materiais. Que é uma marca texto. Vou usar esse tabelo boss. Aí eu vou... Ah, eu usei já. Já fiz o título pro Atombo. Que eu também falei ontem. Essa daqui. Que é uma pontinha fina. Aqui. E eu vou usar esse tabelo e essa caneta em gel. Que é o Unibau signo 207. Que eu vou fazer... Aqui, ó. Das aulas. Isso a gente faz um tempo. Agora a gente já... Tá quase acabando a apostila 9. Essa daqui é da apostila 8, então. Então é só uma revisão mesmo. Ó, gente. Eu terminei. Eu fiz super rapidinho. Em menos de 5 minutos. E como eu disse antes. Eu só escrevo as palavras-chave. Nas fichas de revisão. Agora eu vou fazer... Essa daqui. Que tem bem mais coisa. Que é do sistema endocrino em geral. Essa aqui também, gente. Essa aqui eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Porque eu vou fazer a mesma coisa. A aula inteira. O resumo dessa aula inteira. Eu faço em uma ficha. Tipo, eu me limito a uma ficha. Porque como é uma revisão. Tem que ser uma coisa curta. Então, é. Essa aqui. Então eu me limito a uma coisa curta. Eu só vou mudar as cores das canetas. E eu vou começar. A gente também mais um. E eu achei uma maravilhosa. Essa cor azul aqui da Sexta Bilo. Ela é 88, 31. Antes que perguntem. Mas, ó. Acabei dois. Agora só falta uma aula. Aí eu acabei o que eu tinha planejado pra hoje. Eu já fiz... Agora é a tarde. Agora é umas duas, três da tarde. E eu já fiz um monte de coisa de manhã também. Isso que eu não gravei. Desculpa. Mas... Aí eu... Eu já fiz o que eu tenho que fazer hoje. Eu vou dar uma descansada. Talvez você tenha mais uma estudada à noite. Mas... Enquanto isso eu vou... Eu vou só fazer essa ficha. Aí eu vou acabar. Eu vou dar uma descansada. Ó, gente, acabei essa aqui também Eu já peguei a pastinha pra poder guardar E eu acho que eu vou encerrar o vlog aqui Porque agora eu vou dar uma descansada Mas eu espero que vocês tenham gostado dele E me falem aqui nos comentários Que outros tipos de vídeos vocês querem ver aqui também Além dos resumos que ainda tá pra fazer, gente Prometo, prometo mesmo Mas falem aqui nos comentários Que tipos de vídeos vocês querem ver E é isso, gente Obrigada por assistir E até a próxima